Minha esposa Mônica, do começo da festa até o final da ornamentação de Aline e eu queria dizer a todos os vereadores que fiquem lesionados com as palavras de vocês Portanto, antes de encerrar a presente sessão, o Soler teve que dizer que vamos continuar juntos aqui dentro da Câmara para que eu ouvi o BR, Marzinho e demais populares que estão aqui na palma do Corrindo Portanto, eu não aguento mais nada para nada, como encerrado a presente sessão e ao mesmo tempo o primeiro período ordinário da terceira sessão errativa da Câmara Municipal Convido a todos aqui presentes para participar de um coquetel que será participado no interior da Câmara ao som autêntico do forró perto da Câmara e ao som da maior legada banda autônica de nosso município e ao mesmo tempo o primeiro período ordinário da terceira sessão errativa da Câmara Municipal o Forró Pérez Serra, que está neste instante aqui na sua folha de ouro e vazio do acordeon junto com ele, Marta Otônio, Chilay, Tiranta e o Tato e Francireiro e o Fábio fazendo animação no forró na Câmara Municipal